Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar de uma grande polêmica Desde ontem muitas contas começaram a ser banidas pelo motivo de explorar falhas Resumindo, abusar de bugs de experiência Certo, como dá pra ver a mensagem aí da tela O que é um negócio até um pouco cômico né Porque justamente no vídeo de ontem eu falei que muitos bugs de XP estavam acontecendo no jogo Porque agora a Epic Games entrou em férias tá ligado A última vez que isso tinha acontecido na metade do ano muitos bugs aconteceram também Agora de novo isso voltou a acontecer Mas pelo jeito a Epic não está mais aliviando pra galera Até falei que realmente não é de costume da Epic ficar banindo a galera pro bug de XP Mas pelo jeito agora eles estão muito mais rigorosos com isso Então tome cuidado Como vocês podem ver o pessoal que abusou de bug Tá levando um banimento de aproximadamente 12 horas Beleza né Não é muito tempo né Ninguém vai morrer por 12 horas Sem entrar na conta Só que um detalhe Ali embaixo né Fala que se você fizer de novo basicamente A sua conta sofre o risco de ter um banimento permanente Beleza Então eu tô vendo muita gente já desesperada né Porque recebeu esse banimento aí Mas calma Você não vai ter mais nenhum problema Se logo depois que você recuperar a conta Você não fizer mais isso tá Aí você me pergunta Tá e qual tipo de bug de XP a galera levou esse banimento? Ainda ninguém sabe né Qual a origem desse banimento de fato Muita gente tá falando Que é por conta dos modos pro tempo limitado Que o pessoal podia entrar ali Que o mapa não tinha sido lançado oficialmente pela Epic Aí tinham muitos bugs acontecendo Muita gente né Que abusou disso Foi banida Mas por outro lado Muita gente que usou aquele bot lá do Discord Pra abrir os presentes E pegar a skin do fofo Por exemplo de Natal Antes agora do dia 25 Também tá levando esse banimento aí Certo? A única coisa que a gente sabe É que não veio do modo criativo tá Então se você usa basicamente o modo criativo Pra pegar XP Que ainda inclusive O melhor método é pra você fazer isso Não tem nenhum banimento vindo de lá Porque afinal não são bugs né São mapas que realmente dão muito XP Certo? Agora bug ali do Battle Royale em si Né Desses mapas não lançados Desse bot no Discord Agora pelo jeito né Estão dando aí bastante banimento Então tome bastante cuidado Se você faz isso Né Sua conta sofre esse risco Mas é claro né O primeiro banimento que você sofrer Não vai ser permanente Vai ser esse banimento aqui de 12 horas Eu acho que talvez até o segundo banimento Não seja permanente Mas é bom você não arriscar Né A galera fala que depois Muda pra banimento de 4 horas Depois vai pra um dia Um mês Assim por diante Mas ninguém quer chegar a esse ponto Tá ligado? Então o meu O meu aviso aqui é Se você sofreu esse primeiro banimento Aqui de 12 horas Né Fica tranquilo Só você não fazer mais nada Né Que você não terá mais nenhum tipo de problema Não sabemos a origem né 100% Mas como eu falei Tá dentro aí da galera Que usou o bot do Discord Usou os mapas não lançados É pra fazer bug e tudo mais Né Então é só você não fazer isso Né Que pronto Sua conta Estará safe Tá E agora Manos Eu quero falar um pouco A respeito do evento de Natal Que tem uma galera Que foi um pouco decepcionada Com as skins natalinas Eu inclusive Até falei um pouco sobre isso Né Que esse ano Tipo O Halloween foi fraco Em questão de skins E o Natal também Foi meio fraco Tá ligado? Mas enfim Esse post aqui Fala a quantidade certinha Em cada ano Olhem só No Natal de 2017 Sete skins foram lançadas na loja Né Quando ele fala que sete skins Não são sete skins Que chegaram só na loja Naquela época Sete skins com o tema De fato de Natal Tá Natal 2018 Nove skins chegaram 2019 Dezoito skins O que é muita coisa E duas skins de graça 2020 Nove skins na loja E duas de graça 2021 Sete na loja E três de graça Né Foi o evento que já começou A ter três skins de graça Esse ano a mesma coisa Três de graça Mas apenas duas skins na loja Né Com temática natalina De fato Eu não sei vocês Mas pra mim O Natal o melhor evento Que tem no ano Tipo a temática de skins É o que eu mais gosto E realmente né Tipo Esse ano foi pouquíssimas skins Chegando com esse tema Só que tem um detalhe Muito importante né Que um usuário comentou Que ele falou que realmente A Epic Games está Lançando menos skins Com essas temáticas Tanto no Halloween Como pro Natal agora Por conta do acumulativo De skins que já tem no jogo Tá ligado? Se a gente olhar a loja Hoje por exemplo Tem muitas e muitas E muitas E muitas skins natalinas Meio que não para ali Você ficar descendo a loja Tem muitas skins mesmo Então desde 2017 Quando teve o primeiro evento De Natal até hoje Foram lançadas tantas skins Que meio que A Epic Games Não tem mais Por que lançar tantas Tá ligado? Tipo não tem motivo Da Epic lançar 18 Por exemplo Como foi lá em 2019 Agora em 2022 Realmente isso faz muito sentido Mas ao mesmo tempo Acho que pro Halloween Não tem essa desculpa Porque o Halloween Não tem tantas skins Como o Natal Tá ligado? Acho que a Epic Games Poderia ter se esforçado Um pouco mais Aí pras skins de Halloween Desse ano O Natal até tem essa desculpa Na minha opinião Então dá pra relevar um pouco Mas pode comentar A sua opinião A respeito disso Se você sente falta De mais skins natalinas Ou se pra você As que tem no jogo Já estão boas Assim Tipo elas rotacionando Todo dia Durante o Natal Já é suficiente Porque realmente Tem muitas skins Aí na loja Pode comentar a sua opinião Afinal Tamo aqui pra discutir E rapaziada Uma parada muito Muito interessante É que o pessoal Descobriram que o pacote Que foi lançado Recentemente na loja Esse pacote aí Está dando 500 V-Bucks A mais Do que deveria Tipo o livro de desafios Concederia mil V-Bucks Como o de custo Mas está concedendo Mil e quinhentos V-Bucks Inclusive a gente pode ver Os desafios Desse livro de V-Bucks Que de fato Concedem mil e quinhentos E não somente mil Na imagem oficial Do pacote Mostra mil Então Erro da Epic Games Estão concedendo 500 V-Bucks De graça Mais aí pra galera Comprar esse pacote Então aproveita No momento aqui Que eu estou gravando o vídeo Isso ainda está no jogo Não foi corrigido Provavelmente vai ser corrigido Já amanhã Muito, muito em breve Então aproveita De fato Está valendo muito a pena Afinal o pacote Está custando Vinte e cinco reais Então será vinte e cinco reais Pra mil e quinhentos V-Bucks Uma skin Picareta dupla E mochila Se não tivesse skin Já valeria a pena Tá ligado Se você gostou da skin Melhor ainda Então aproveita aí E calma Se você já comprou o pacote E você tem lá O livro de desafios na conta E a Epic Games Corrigir isso aí Você não vai perder Esses quinhentos V-Bucks Extras A Epic Games Não pode tirar algo Da sua conta Que foi erro deles mesmo Então pode ficar feliz Com essa notícia Pra quem não comprou Como eu disse Ainda está rolando isso aí Então aproveita Pra comprar aí O pacote na loja E pra finalizar Só falando do evento Do Boku no Hero Que foi liberado então Na semana dois Das missões Que você já pode estar Completando Cada missão Consegue 20 mil de XP E agora né Você já pode estar Pegando a mochila de graça Do evento né Que é a capa lá E tudo mais né Completando aí então As novas missões né Aproveita Afinal né O evento logo logo Vai estar terminando Então você consegue XP E item de graça Não deixe né Pra última hora Porque daqui a pouco Vai ter Natal né Virada do ano Fica um pouco mais difícil De jogar né Então aproveita agora Caso você esteja disponível Aí no game né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Comenta o que você acha A respeito desses banimentos Por parte da Epic Games Dividiu bastante a comunidade Tá ligado Muita gente acha injusto Porque a galera Não abusou tanto assim Já tomou ban Por outro lado Muitas pessoas acham Que é justo Porque o pessoal Tá tipo Querendo upar rápido Sendo que a temporada Já é longa Já vai ter muito tempo De pegar nível 200 ali Enfim Pode comentar o que você acha Na minha opinião Eu acho que é ficar Busando ali de bug É merecido Tá ligado Agora Fazer o bug uma vez Na partida Que é um erro da própria Epic Pode acontecer até Sem querer com você Então Eu acho que até Pessoas que fazem uma vez O bug Não tomam ban Tá ligado Então pra mim Até de certa forma Entendo aí Por parte da Epic Inclusive né Essas paradas de usar bot No Discord E tudo mais Pra pegar os itens Aí sim Vai completamente Contra o sistema Com certeza Só a favor De banimento Nesse tipo de caso Em específico Mas enfim Comenta o que você acha Dessa polêmica toda E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui